A telemedicina, ela complementa a questão do home care, né? Então, por exemplo, home care, aquele mais tradicional, é o médico ir na casa, uma equipe de enfermagem junto, né? Tem aquelas pacientes que não se deslocam, então vai uma equipe lá. Tem até internação domiciliar, né? Existe também essa possibilidade. E com a telemedicina, você pode complementar. Então, entre as visitas domiciliares, por exemplo, desse paciente, você pode intercalar com uma visita de telemedicina online, tá? Então, é interessante isso também. Você pode fazer isso também. O paciente tem exames, né? Você foi lá, viu o paciente, solicitou exames. Então, você pode intercalar, faz uma interação por telemedicina para ver os exames, comentar os exames com o paciente ou com seus familiares. Então, tem muita oportunidade. Tem o telemonitoramento, que é muito legal, que é muito da questão da medicina de família também, monitoramento de pacientes crônicos. A endocrinologia também pode ser uma área muito boa para fazer telemonitoramento de pacientes com diabetes, por exemplo. Então, a telemedicina, ela não afasta do paciente. Pelo contrário, ela traz você para perto do paciente, aumenta o vínculo, tá? Por isso que eu, como médico de família, me encanto com essa ferramenta, né? A ferramenta da telemedicina, para o médico de família é fundamental, assim, é uma ferramenta em tanto.